E a nossa análise agora da sucessão é na cidade de Pedras de Fogo, uma cidade que tem campanhas tensas, que política beira a polícia, é sempre disputas de pegada. Lá o quadro é o seguinte, o prefeito atual da derrubão do Cidadania tem o apoio do governador, já foi eleito e reeleito. Está apoiando o seu sobrinho, Lucas Rumão, que é um quadro novo da nova política daquela região. Já foi secretário, já foi testado, disse que é muito, é uma grande esperança na política daquela cidade. Tem o apoio também do suplente deputado Valdinho, que é a esperança também daquela região para a Assembleia Legislativa do Estado. Tem dois nomes cotados para serviço, o ex-vereador Zé do Povo ou o vereador Jonas Campineiro. Ainda não está decidido. Tem o apoio também, o dedé Rumão, do deputado Wilson Santiago. Esse Lucas é o favorito. Agora, pela oposição, Manuel Júnior, que já foi prefeito três vezes daquela cidade, está voltando. Ele já apoiou Clarice, que já foi prefeito, Aureleste, tudinho. Mas o que ocorre de Manuel Júnior? Ele chega meio fora de tempo, sem conhecer bem a realidade hoje da cidade. Está um peixe fora d'água. Mas Manuel Júnior é muito ardiloso, sabe jogar muita política. Levou uns tombos, uns fracassos na política estadual e volta para começar tudo de novo. Não sei se vai dar certo. A terceira via, aí é o seguinte, a família Barros sempre foi uma espécie de fiel da balança. Mas está na dúvida. O Leonardo Barros, atual vice-prefeito de Dede Rumão, deve ser o candidato dele, pelo PDT. Mas eles estão numa dúvida danada. Outro fator, se dividir dois candidatos de oposição, aí o Lucas Rumão pode comprar o paletó de posse que não tem para ninguém. O deputado Branco Mendes, que tem atuação lá também, ainda não se decidiu de que lado fica. Ele está só olhando o cenário. Pode até ser que ele venha a tomar uma decisão. A preço de hoje, eu não tenho medo de dizer que o Lucas Rumão é o grande favorito. Mas como em Pedra de Fogo tudo é possível, ninguém sabe o que pode ocorrer. É uma campanha que do pescoço para baixo tudo é canela. vale tudo. Eu, quando estiver mais próximo, vou fazer outra radiografia mais segura. Por enquanto, é esse o panorama. Pelo sim, pelo não, esta é a minha opinião.